pessoal hoje estou fazendo um vídeo bem curto aqui me dá uma dica pra vocês eu fiz um carrinho um suporte para me encarregar o meu caiaque e sofrido muito nas pescarias aí para carregar o caiaque quando vou sozinho do carro até o rio do rio até o carro então resolvi fazer porque aqui na minha região no encontro o carrinho pronto a comprar comprei duas rodinhas de bicicleta infantil numa reciclagem aqui perto de casa mesmo paguei quatro reais nas duas e mais o serralheiro para soldar vai um pouco de metal bem pouquinho também vou estar mostrando no vídeo aí como é que foi feito tá um vídeo bem curto galera muito simples de fazer no final vou deixar um gabarito com as medidas lembrando galera que essas medidas são para o caiaque flash da milenáutica tá que é o caiaque que eu tenho caiaque que eu uso para você usar também esse projeto em outros caiaques porém as medidas são diferentes essas medidas que eu tô deixando aqui é para o caiaque flash ok deu muito certo e acompanha o vídeo aí pessoal se vocês gostaram do vídeo e esse vídeo serviu para vocês também deixe seu like se inscreve no canal para fortalecer ok valeu e aí 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 pessoal esse é o carrinho que eu fiz para encarregar o caiaque é muito prático e muito barato e aí e aí e aí e aí e aí